Quem nunca gravou um TikTok na escola? Você já tomou banho de mangueira? No vídeo de hoje, você terá que responder somente ao Já ou Eu Nunca, edição Brasil. Então já vai deixando seu like e se inscreva no canal para não perder os vídeos novos. Não vale mentir, viu? Número 1. Quem nunca fez brigadeiro de panela? Número 2. Quem nunca comeu feijoada? Número 3. Quem nunca teve um cachorro caramelo? Número 4. Quem nunca acreditou no sonho do ex? Número 5. Quem nunca empinou pifa? Número 6. Quem nunca comeu pastel na feira? Número 7. Quem nunca comeu coxinha? Número 8. Quem nunca passou o final de semana na casa dos avós? Número 9. Quem nunca passou por debaixo da catraca do ônibus? Número 10. Quem nunca visitou o Cristo Redentor? Número 10. Quem nunca fez piada na hora da chamada? Está gostando do vídeo? Aproveita e deixa o like! Número 12. Quem nunca nadou na represa? Número 13. Quem nunca gritou lá ele na escola? Número 11. Quem nunca tentou imitar o Silvio Santos? Número 15. Quem nunca jogou bola na rua? Número 11. Quem nunca comeu pão de queijo quentinho? Número 17. Quem nunca ouviu sertanejo no churrasco? Número 18. Quem nunca gravou um TikTok na escola? Número 19. Quem nunca fingiu ser um jogador de futebol famoso? Número 20. Quem nunca gritou dança gatinho, dança? Dança gatinho, dança! Número 21. Quem nunca foi para uma festa junina de bairro? Número 22. Quem nunca sentou no fundo da sala para fazer bagunça? Número 23. Quem nunca foi visitar os parentes em uma cidade distante? Número 24. Quem nunca assistiu Irmão do Jorel? Número 25. Quem nunca cantou o hino nacional errado? Número 26. Quem nunca fez uma farofada na praia? Número 27. Quem nunca dormiu de uniforme para acordar pronto para escola? Número 28. Quem nunca tomou banho de mangueira? Número 29. Quem nunca teve uma mãe com boa pontaria? Número 30. Quem nunca ficou sem dinheiro para comprar um milho na praia? Consegue fazer uma transferência para minha conta para eu pagar um milho? Gostou do vídeo de hoje? Vou deixar mais dois aqui para você continuar se divertindo.